Muito boa noite e sejam bem-vindos então à segunda jornada da Vorten Gamer in LPLOV. Eu sou o Cláudio Guerreiro Nunes, tenho na companhia outra vez André Rx Cruz e hoje temos então o desfecho desta semana do League of Legends. Duas jornadas por semana em vez de uma, já com equipas aqui a destacarem-se. Já falámos um pouco há bocado com a Marina do que aconteceu ontem, do que poderá acontecer hoje, mas no campo é que importa. Primeiro jogo temos já Hexagon contra ASP. É verdade, Hexagon contra ASP, um jogo em que a equipa dos Hexagon não podia ter começado com uma vitória. Não começou e só se pode queixar deles próprios, infelizmente, porque foi um erro. Foi aquele erro que deu o Baron e os group, depois aproveitam, mas facilitam um imenso trabalho. E a equipa dos ASP que se iniciou contra os Kik, não tinha tarefa fácil desde logo e depois aquilo foi-se complicando à medida que o jogo foi avançado, na botlane que correu muito mal, ali aquela civir e o trash do jogo e do worst acabaram por causar muitos estragos. E depois o Pratinha não conseguiu fazer o seu jogo, porque já era muita pressão com os Kik que estavam ali a acumular. Mas vamos já de imediato apresentar os lineups que vão então disputar este jogo, começando pelo dos Hexagon. Hexagon já no vosso ecrã e invito na top lane, Lulas. Ah, eu odeio este nome. Lulas de Lulu, imagina-se. Eu lembro-me isto ontem de dizer. Lulas de Lulu. Não consigo dizer-lhes, mas pronto. Lula na jungle, Rap Monsters. DocuSol caminha para a midlane. Gotts e Kamski são então o botlaner e o suporte da equipa verde. É, é uma esmolena pedi ontem, não há mudança. Gotts e Kamski ali na botlane. Kamski que não jogou de um healer. Vamos ver, ele em competitivo tem-se dado a tentar habituar a este Champions. E vamos ver se ele continua nesse percurso. Gotts e mostrou ali muita vontade, muita coragem. Dois aes para a frente para flashar para fora duas vezes seguidas. Para jogar 10 gols tem de ser assim. Mostra muita vontade, sem dúvida, mas também mostrou bons pormenores. Portanto, este equipa dos Hexagon. E pontaria. Embora tenha perdido, melhorou a ideia que eu tinha deles. E portanto, acho que não há maior elogio a fazer, não é? Após uma derrota e mesmo assim terem saído aqui por cima, entre aspas. Vamos ver então a outra equipa verde aqui da Liga. ASP com o mine-up apresentado por Muka no topside. PRTT ou Pratinha na jungle. Rakki é o midlaner. E então os solangeiros Imbi na botlane e Shatterstep na posição de suporte. É, o finlandês e o sérbio na botlane que eu acho que tem aqui muito a dar ainda. Acho que aquilo que eles mostraram não é ainda o ideal. Mas acho que eles vão crescer também aqui e mostrar porque é que os ASP foram buscar. Porque ainda não é num jogo também que mostras, mas não foi naquele de certeza. E portanto, acho que eles vão mostrar a sua maior força, que não foi ali naquele jogo. E acho que também que vão ser uma botlane que vai crescer, porque vai-se começar a habituar. Na segunda volta já vão conhecer as equipas, vão conhecer os jogadores, que é uma coisa que eles não conhecem, provavelmente. Então acho que é uma equipa que vai crescer, porque também tem ali o Pratinha, que é um jungler bastante sólido. Eu acho que se vai ambientar muito bem aqui ao cenário da primeira divisão. O Rakki é um jogador que quem não tem forçou bandes de talent. Portanto, tem muita utilidade também em termos de draft, é uma versatilidade muito grande. E o Muka é sólido. É um jogador muito calmo, é um top laner puro. E nota-se pela imagem dele. Sim, sim, sim. Mas é mesmo... O Evito é 200 IQ. 200 IQ, é verdade. Para quem estava atento. E vamos ver quem é que vai ganhar esse dual do top laner. Embora eu acho que o Evito é ligeiramente mais agressivo, mas eu acho que os dois não tanca, acho que também não... Aliás, acho que vai mesmo passar por aí. Mas eu dizia dos ASP são uma equipa que eu acho que vai crescer ao longo do split. Porque tem nomes para isso. Mas ontem não tiveram ali a sua maior forma e não é para terem a jogar contra os Kik porque os erros que fizeram, qualquer equipa ia dia por dia. No entanto, vamos então já dar início ao primeiro chão de repente. Select desta noite, Hexagon do lado azul, ASP do lado vermelho. Já a contar com bandes de fresh, de Cassiopeia, do outro lado, Draven e Irelia. Apontados ao Gotsi e ao Evito. Evito, que é um jogador ávido de Irelia, já há muito tempo gálido. Então, a última escolha da Hexagon neste primeiro ban phase. Sim, o Draven já foi retirado duas vezes seguidas ao Gotsi. Esta é a segunda. Que lhe retiram aqui este champion. Portanto, já começa aqui, embora seja uma estreia no competitivo para ele, já começa aqui a forçar bandes daquilo que ele joga em solo aqui, nomeadamente Draven. Gal e o Banido também do outro lado. Com Irelia aqui por parte do ASP, com o Evita não poder jogar. Champion Lucian é o último ban. O Urgot ou Atrox passou, o Akali também passou. Portanto, estes três vão ser os champions mais contestados agora, com certeza. E tendo em conta que o BRTT gosta de jogar com um champions como Noltern, remover este galo e no 9.1 é muito importante. No entanto, está aqui um hover do Mordkaiser. E exito, exito que vai sair aqui o lock. Mordkaiser, que já foi anunciado no champion roadmap, que vai levar um total rework e vai deixar de ser um botlaner. Vai ser focado mais na solo lane, seja como for. Acho que surge como surpresa este Urgot. Primeiro pick do lado azul. Sim, o Urgot ou o Atrox foi aquilo que vimos ontem quando eles passaram. Própria Akali, mas eu acho que o Urgot e o Atrox são melhores. Em todo o caso. E do outro lado aparece o Atrox também sem surpresas. Flex ainda por cima. E agora vamos ver o que os ASP acompanham aqui. Porque com alguma grid inense até podem ir pôr uma Akali. Mas eu acho que não vai ser isso. Acho que vão garantir aqui já outro género. Por exemplo, garantir um ADK e garantir um jungler. Também me parecia forte manter. Por acaso vão para o suporte, para o Rakai. Que tem sido bastante discutido. É aproveitar agora enquanto está viável. Sim, sim, sim. Acho que as equipas estão a dar bastante prioridade. Aliás, estão a dar bastante prioridade este Rakai. Vamos ver se vai dar muito payoff ou não. Mas vai acompanhar o Atrox. Mantém a flex do Atrox. Também é sólido. Vamos ver se os X agora tiram Xayah. Talvez aplicar aqui Xayah não seria mal. Mas tem ainda outras opções como a Cassiopeia. Aliás, Cassiopeia está banida e vão mesmo para a Xayah. Como eu estava a dizer. Seria Xayah ou Ezreal. A eventualidade de criar os melhores ADK no panorama atual. E principalmente tirar. Eu acho que é mais até por tirar ali o combo da Xayah. Ou retiram ou ficam com o melhor. E eu acho que é que foi o melhor a fazer. Fica então uma Lissandra para a mid lane. Duas powerpicks aqui para os salvamentos da equipa da Hexagon. São um dos champions mais sólidos ultimamente nestas posições. E a Hexagon consegue no menos aqui garantir de não só retirar poder à bot lane dos ASP. Como também garantir já dos salvamentos bastante importantes. Se a Joani, que foi bem mofada no 9.1, é fazer aqui a sua nova aparição. Já não é a primeira neste número de split. Sem dúvida. Já apareceu. Vai para as mãos do PRTT. Em princípio já vimos que está a Joani top lane. Eu já estou trocando para o meio em era possível. Mas vai ser mesmo ali quase certeza para as mãos do PRTT. Lissandra, muito sólida ali por parte da equipa dos Eixagon. Um draft só muito, muito sólido por ambas as equipas. Agora começam os bandes cartos. Olha o respeito ao Lula hoje. Lula hoje ontem jogou de cartos. É verdade, jogou de cartos e desta vez iria ter a ajuda de uma capacidade de engage maior a partir da Lissandra. Que era algo que faltou um bocadinho ontem. Ontem tinha um Brown apenas. Não conseguiam forçar nada. Tinha um Gallo também. Era muito curto para tentar fazer um Ardingates. Gallo é follow-up. Sim, sim. Acabou por ser muito curto. Seja como for, a Lula não vai ter este champion de novo nas suas mãos, pelo menos por agora. Não é verdade? Kai'Sa retirada também ali por parte dos Eixagon. Podem-se focar entre Kai'Sa e Eze. Eze também seria bastante viável aqui como um ban Morgana retirada. Não é um dos counters do Rakan. Eles vão tirar essa possibilidade com naturalidade. E agora resta saber então se vamos ter mesmo o ban do Ezreal por parte dos Eixagon. Aí está. Ban do Ezreal. Natural. Como seria de expectar. E agora os ASP têm aqui outra pick. A Vayne está em aberto e ainda não vimos Vayne ao longo deste LPOL. Seria uma estreia. E seria uma Vayne Rakan para os dois jogadores que têm aqui mais a provar. Por parte da equipa dos ASP. Estão os mais desconhecidos no fundo para nós, pelo menos. E depois da estreia de ontem são menos os que têm mais a provar. A BRTT e Raki acho que era um bom nível para jogar contra o Ski. Também temos de ter isso em consideração. Cabo-se era a Tristana. Não há muito a dizer sobre este champion. É sólido. É sólido. Eu acho que a XA é boa contra a Tristana, por acaso. Porque consegue barulho de levels até empurrar bem a Tristana se quiser e mete-lhe pressão. Atrasa um bocadinho a evolução da Tristana. Depois acaba por ser um carry. Não digo um hyper carry ao nível da Tristana, mas quase. E portanto eu acho que a XA até é boa contra a XA. Mas não é nada que tu não possas picar a Tristana contra a XA, obviamente. É super normal. E Loulas vai voltar com um dos champions que mais jogou no último split do ano passado. Camilo. Nós já sabemos que ontem viu muitos bans. Não viu o gameplay. Mas repara. Deixaram o Jungler, os ESB para o último pick. Já de propósito para tentarem dar um bom matchup ao PRTT. Sim, ele tem o Nocturne e o Graves deles. Que são os dois champions que ele é mais conhecido. E eu acho que pode passar por aí. Será? Sona do Kamski. Este jogador é muito conhecido por esta personagem. A Challenger chegou a ser um jogador português com mais elo. Apenas a jogar com este champion. Sim, ele chegou. Challenger 500 e tal LPs. Respeitável. Muito respeitável. A jogar de Sona. E aqui vai então jogar Sona. Contra a equipa de ISP que respondem com um velcroce no meio. É um dos champions. Eu acho que olhando para o Haki, esperando aquele talento. Desde que eu me lembro, é o Veigar, é... Vel'Koz também. Vel'Koz. E era o Malzahar e também o Ziggs. Portanto, eram aqueles champions que ele orbitava à volta. E vai ter então aqui o regresso do seu Vel'Koz. E eu há pouco gostava de dizer algo que estava completamente enganado. Porque os ISP não guardaram a última posição para o Jungler. Já tinha a S.Juana em si delocada. Sim, tinha a S.Juana. Acabou há pouco falaste que ela foi utilizada no top. Eu esqueci-me completamente que ela estava abocada. Não, eu depois nem confirmei. Verdade. São coisas que... Acontece, acontece, seja como for. S.Juana. Vai então aqui para o PRTT. Está com muito dano. Consegue disputar bem a jungle. E tem a capacidade de playmake que o PRTT tanto gosta. Sim, sim. Encaixa-se muito bem naquele estilo. Agora, o Kalmski, mesmo sendo este One Trick de Sona em solo queue, não foi um champion... Aliás, eu não me lembro de o ver na LPLOL e ele fez o Open Split, por exemplo. E eu não me recordo de ver ele de Sona. Portanto, ele o jogou poucas vezes. Portanto, é um champion que ele tem vindo a tentar afastar-se. De jogar para tentar afastar-se. Jogar aqueles esportes mais metas. Convencionais. Porque a Sona tem muitos problemas. Tem muitos, muitos problemas. E é por isso que ele é um champion que em solo queue safa-se. Em competitivo é muito abusável. Porque cai para trás é completamente inútil. Tem um stanzito mais ou menos. Torna-se muito inútil no caso. Basta um descuido na lane para ficar atrás. Porque é dos champions mais squishy. A nível 1, 2 e 3 ela é completamente feita de papel. Custos de mana altíssimos. Custos de mana altos. Não são muito simpáticos. Se o jogo chegar a late game, ela quase que se transforma num segundo AP Carry. Sim, dependendo da build principalmente. Mas sim, obviamente que torna-se a Lune Chef também a temer. E entretanto, também recebemos a informação que aquele problema das ruínas do tournament realm continua aqui a assolar os nossos jogadores. E portanto, vamos demorar mais um bocadinho a entrar no jogo. Porque o Champions Select vai ter que ser refeito, na verdade. Vai ter que ser refeito já com as ruínas feitas. Gostava então de aproveitar esta pequena pausa para relembrar que vocês podem participar na emissão através do Twitter. Basta usarem o hashtag. WGR underscore L pelo L. E portanto, escreverem o que quiserem. Mandarem imagens, mandarem fotos. Elas vão passar... Vão ser filtradas, atenção. Sim, sim. Elas vão passar aqui. Aqui mais ou menos nesta zona. Não sei se indiquei muito bem. Se calhar estás aí mais próximo. Será que é? É do outro lado. Não, é aí. É aí, é aí. É aí, desse lado. Portanto, vai aparecer em cima do Guerreiro, basicamente. Portanto, há muito potencial de imagens que podem mandar. Digo eu. E portanto, hashtag WGR underscore L pelo L. Para, ao longo de toda a transmissão, poderem participar e enviar as vossas mensagens de apoio às equipas de Banter. Um Banter amigável. Sempre a envio também. Eu gosto de Banter. Eu gosto de Banter amigável. Sim, há potencial. Eu gosto de Banter amigável. Há potencial, não é verdade? Acho que o potencial está lá e, portanto, tem... Podem fazer Banter a nós. Também, também. Gostam tanto de fazer o Banter no Twitch chat, seja o que for, ou as caças também, mas, obviamente, portanto, aproveitem agora. Nós vemos em direto. Nós vemos em direto. Portanto, vão nos deixar numa posição extremamente desconfortável e vai ser engraçado para vocês. Portanto, acho que sim. Ou não. Ou não. Ou não. Mas já sabem, hashtag WGR underscore L pelo L para aparecerem aqui na transmissão. Daqui a pouco já vão começar a aparecer para vocês verem o exemplo. Porque há pessoas que precisam de ver para crer, mas elas aparecem mesmo. Nós dizemos, mas nunca ninguém põe. Pois, ontem dissemos e depois não apareceu. Não apareceu nenhuma. Porque ninguém escreveu. Não sei. Isso já não vi. Já não vi. Então, então, escreveram... Foi filtrado. Se calhar foi mais isso. Enquanto esperamos então que o Champions Select da equipa da Exegon contra a ESP seja realizado com as runas corretas para darmos início então ao primeiro jogo desta segunda jornada no fundo. Agora, cada semana temos então duas jornadas, uma jornada por dia. Ontem já abrimos com quatro jogos. Hoje vamos ter então mais quatro jogos. E agora, todas as equipas jogam todos os dias. É uma das alterações que temos para este ano. Sim, em segundas e terças-feiras, já sabem, a L pelo L aqui na Inigone TV1. E não esquecendo também, muito importante. A segunda divisão vai... Vai... Vai começar agora no fim do mês. É verdade. Quinta-feira. A quinta-feira já há a segunda divisão. Quinta e sexta-feira em Inigone TV2. Portanto, também não percam porque vai ser a estreia dessa divisão neste ano. E eu acho que vai ser bastante sólido. Tem equipas que vieram dos qualificadores. Foram cinco equipas qualificadas do qualificador. Ou seja, nós... Tinham que ser cinco. Tinham que ser cinco, porque depois houve os DOXA que subiram, houve ali uma panopla de civilizações. Os XD, que depois já não eram os XD, os XDB que tiveram que descer. Houve ali muita situação. E só se mantiveram Estoril Praia, IGNB e outra que agora está a faltar aqui o nome. Mas todas as informações também estão disponíveis no site. até o PL.pt, né? Sem dúvida. E vão ter de... Vão ter de acompanhar esta segunda divisão. O último split foi muito interessante na segunda divisão. Trouxe jogadores que estão a militar hoje na primeira divisão. E têm as equipas como GeekAce, SamClan, Fordwind, que acredito que vais chamar Evo, mas nos confecadores tinham o nome Chacos de Plástico. Também... Temos os Panthers, que é o regresso à League of Legends deles. Os Panthers. E, portanto, temos jogadores com bastante qualidade a jogar na segunda divisão. Os próprios IGNB têm um roster completamente renovado. Com o Phil Maidac Patinho novamente a fazer aqueles trabalhos de academia. Sim, sim. De mentor, no fundo. Com o Nartaker. Também, já agora. Shout-out. Eu sei que ele está a ver. Aqui para o Natas. Que vai querer... Eu sei, são leaks, são insights. Eu sei que ele vai dar o máximo para mostrar o seu favor nesta segunda divisão. Portanto, é uma divisão que tem muito valor e, quem sabe, poderão estar as trabalhos do futuro da primeira divisão. É verdade. É verdade. Portanto, também vai ser à quinta e sexta-feira num canal diferente, mas basta de seguir a LPL no Twitter e assim sabem logo quando a segunda divisão começar. Mas é ali à quinta e à sexta-feira porque à quarta-feira há Bombez Away, não é? Esta semana... Já amanhã. É verdade. Com o Kyuga, com o Gomenuker, não é? O Oost. Mas já podemos dizer quem são os convidados? Já está na programação semanal. Estás a falhar. Já saí na programação semanal. E estive muito ocupado. É verdade. Estive muito ocupado. É verdade. Eu confio. Em todo caso, Kyuga, RLT e Slayer. Portanto, vamos ter aqui... Regressa o Slayer. É verdade. Afinal, onde perguntámos onde estava o Slayer. Afinal, ele vai estar cá. Está à quarta-feira na Indigone TV. Dois. Dois. Vamos Away. 9h30. 9h30. Na Indigone TV 2. Portanto, está amanhã. Portanto, de segunda à sexta. Aqui na parte da noite, de conteúdo novo desde a primeira divisão, a segunda divisão e a análise ali a meio da semana de tudo o que se passou nestes dois dias, obviamente. Esta semana não vamos ter ainda da segunda divisão, mas porque ainda não aconteceu. Mas é um programa que regressa e ainda bem que regressa. Sim. Os convidados que vão aparecendo trazem sempre o seu input. Quem não se lembra do Sherry, com a sua imagem de marca, o Banter. que, no fundo, é a opinião dele. Não tenho desculpa que nem ele tem culpa nem ele tem culpa ter opiniões incendiárias às vezes. Ele expressa-se de maneira especial, mas é a maneira dele. E foi muito interessante e, portanto, agora com... Não há Sherry, mas há Kyuga e há Slayer. É verdade. O Kyuga também é ali uma... Ele é bastante sólido. O Kyuga também não tem muitos filtros. E o Slayer também não. O Slayer também é interessante. E, vamos ver, o Slayer, acho eu, creio que seja a primeira vez na condição de sem equipa, portanto, pode ser que ele nem sequer tenha filtros. Pois, exatamente. Nunca se sabe. Vão ter de amanhã a sintonizar aí no Twitch barra InigoneTV2 para ver, vamos ao E. Enquanto tenho então aqui a informação que o jogo já está pronto, pronto para dar o seu início. Vamos entrar para o primeiro Summoners Rift da noite de hoje. Hexagon do lado azul vai-se ver do lado vermelho e deve estar nos vossos ecrãs dentro de alguns segundos. Já está aqui atrás de nós. Já está no nosso. Já está atrás de nós e estamos dentro do jogo para o primeiro encontro do S&P do Jornal. É verdade, estamos aqui então para esta partida que nós já muito discutimos, não é verdade? ASP Hexagon, duas equipas à procura da sua primeira vitória, mas só uma vai conseguir ter acesso a isso mesmo e vemos ali a Sona do CalmSky tão conhecida. Apareceu poucas vezes mas agora aparece contra o Wimby e Shutterstaff e dois jogadores que nós queremos ver muito deles. DJ Sona nós aqui podem escolher qualquer skin. Sim, mas um bom main de Sona. É DJ ou é Odisseia? Não, é Odisseia. Esta não é DJ, não. Portanto, ele já está mais à frente. Já está mais à frente. Odisseia, seja como for, temos então aqui um jogo de duas equipas que perderam no dia de ontem. têm aqui a oportunidade pelo menos de ficar em Ivan após a primeira semana e é muito importante para estas duas equipas conseguirem vencer aqui. Só uma de Avazú vai conseguir. Vamos ver então se as ideias que conseguimos tirar do dia de ontem vão estar coerentes com o nível de jogo no dia de hoje. Sem dúvida. Enquanto que temos então uma pausa. Aquela pausa inicial já não é o primeiro jogo, nem vai ser o último. Há sempre ali alguma aresta a limar, não é verdade? E portanto, temos aqui o jogo ainda em pausa quando... Está aqui. É verdade. E já temos aqui o primeiro tweet, não é? Que é que o Infernal também é outro jogador que jogou ali no Open Split que diz que está curioso para ver a famosa zona do Kalmsky. É incompetitivo. Exato, incompetitivo. É famosa, é famosa. Ela é famosa. Chegar a 500 e tal ele precisa jogar a zona Challenger. É quase jogar o Big of Legends em modo difícil. É, é verdade. Ou, para quem acha que a zona é broken, é em modo fácil. É em modo fácil. É sempre aquela... É só pegar nela e mostrar isso, não é? É a dualidade. É a dualidade. Não, mas a zona. Já tive ali uns bons tempos que me diverti com a zona também, mas é um champion lá está. Só vale a pena jogar se fores main. Exato, por exemplo. Exato, por exemplo. Mas tirando a partur, é um champion que só vale a pena jogar em solo normalmente quando és main. Porque tens de saber todos os limites dela, tens de saber jogar com as passivas de cada uma das habilidades para aquele auto. Quando tu queres slow, queres slow. Quando queres mais damage, queres mais damage. Tens de jogar muito bem com isso. Portanto, ainda tem ali os seus truques e manhas. Tem escolhas a fazer. Tem escolhas a fazer, não é? Não é como outros esportes que já queres escolher a fazer é dar o selo no AD Carey. Independentemente da situação. É, exatamente. Foste tu que me ensinaste essa até. É verdade. É uma que utilizas muitas vezes. Eu sou focal, sou focal nas minhas opiniões. Pode estar certo? Estão erradas. Esta tem o meu selo. Há quem discorda. Há quem discorda. No entanto, vamos então dar já início e retomar depois desta pausa com os dois junglers vão aqui ter inícios opostos. Começam no reto. Portanto, inícios opostos na direção. a tomar na jungle. Vamos ver se vai ser dividido na vertical. Esta ward é muito importante aqui no arbusto porque vai logo dar informação se vai haver tentativa de gank nível 2. Mas o Lulas pode estar aqui a perceber bem. Ele começa já a recuar mas está a trastefe e está muito longe da sua tristana. É obrigado a usar o seu flash. Está a cair muito lão. Olha o dano em cima do Rakan. Está morto. Infernal. Toma a tua resposta. Sona. Já a molhar a sopa. Pois é. E quem diria que a Camila ia a gank nível 2. Nunca antes visto. Nunca se tinha visto. Isto é uma novidade autêntica. Deve ser das primeiras Camils que se vê a gank rai nível 2. Não. É das partes mais fortes da Camila. É o gank nível 2. Toda a gente sabe. Toda a gente conhece. Mas toda a gente cai. E aqui em bichata-stefe caíram. Aqui a minha questão RX. É simples. Colocam o horde proteínos são disso e depois o Rakan vai para onde? Vai para o orgusto ofensivo. Vai se meter a jeito. A tristana estava na posição certa. Conseguiu fugir. Mas o Rakan ou tinha o E para fugir ou era complicado. Ou era muito complicado e acabam então por ser aqui este First Blood. Boas. A conseguir já aplicar a sua pressão. Vamos ver então aqui a repetição. Vamos ver então aqui a repetição. Não há aqui muito nós vimos mais ou menos bem. Eles têm aqui o Shutter Steffi que vai até incrementar ali um quê? Que é o pouco inicial. Sabe? É free. Está ali aquela ward. Sim, sim. Usa muito bem a visão. Porque eles não tinham visão dele. Eles vêm aqui e Shutter Steffi. Só vêm agora. Ele estava aí para um lado que não devia. Não devia estar aí para ali e depois é muito complicado sair. Força um flash do Lulas e é só. Acaba por não forçar nada. Gasta flash, Ignite e heal. Portanto, também um Ignite bem... bem estranho. Justável. Indiscutível, aliás. Portanto, e estão quase mortos novamente. Quase a cair. E agora o Ignite por parte do Camps e quase reivindicava a vida da Testana. Lulas está ali bem perto. Será que ele não vai sair a tempo? Lulas não tem o seu flash. Ele fica. Vai cancelar o recall e os meninos vão para a torre. Atenção. Isto pode ser muito perigoso para a botman dos ASP. a mostrar aqui muita fragilidade. Lá vai. O ataque com Titan consegue a primeira cava no Imbi. Ainda não caiu. Finalmente, Gotze vai ter a kill e é double kill para a zaia. Gotze vai cair. Vai dar o chão de dar o nosso afterstep. mas a equipa dos Hexagon tem aqui o seu alvo. Já sabemos onde é que eles vão atuar. Botlane a ceder 3kg em 4 minutos. É verdade. Caem 3 vezes em 4 minutos aqui esta botlane. Uma plating também já no chão. E Vito agora em problemas PRTT vai tentar o ganho. Não tem que fazer. PRTT vai ter de tentar recuperar um pouco da desvantagem no topside. Consegue o stun. nunca pode dar o faz. Consegue aquilo de resposta. E PRTT vai mostrar novamente que é um jungler muito capaz. A sua botlane não está a responder bem. Sim. E um bocadinho a repetição de ontem. Pratinha a jogar bem no topside. A jogar bem. Outra vez foi no mid. Agora no top. E a botlane morre 3 vezes em 4 minutos. Ali aquela decisão do Imbi de ficar. É arriscada. Basta estar ali o Lulas que era o caso. E está morto. Por acaso o Gotze também caiu. Mas foi completamente o off. Temos BF contra Botas e Dagger na botlane. Uma plating já no chão quando Sona e Shaya têm o poder do push sobre a Tristana. Isto é muito perigoso. E aqui vai ser Lulas novamente a entrar em cima de Haki e usa o seu clenso. Muito dano aqui a ser aplicado por parte desta Camila e Haki é o mesmo obrigado a usar os seus dois summoners para fugir para a segurança. É verdade. Forçam ali dois summoner spells já imediatamente ao mid laner dos ASP que não teve qualquer hipótese. Calma-se aqui agora. Está a tentar ali o Engage shatter Steffi. Ele que não tem impressionado até agora. E é só nadar ali muito dano. O Inbi ainda tenta fazer ali a troca. Mas o poder de decisão do Rakan até agora eu até às vezes me sinto mal de estar a carregar sempre na mesma tecla. Mas ele ao bocado nível 1 começou com o Q e faz a agressividade e faz aquele baixo agressivo. Está a perder muita vida. Atenção ou pode cair muito rapidamente. Está com muito pouca vida. Já está Steffi finalmente consegue aqui proteger um dos seus summoners. Mas a que custo? Slow da Sona mais uma kill e Gotze. Tem já três nesta botlane é muito complicado a missão dos ISP Rap Motors vai pôr aqui os seus óculos de sol e vai reivindicar mais uma kill. É 5-2 no marcador em apenas seis minutos Rx. Está muito complicado aqui. O PRTT faz ali um também tem direito. Também tem direito ali a fazer o seu failzinho. Aquele Q flash Q não é? Tenta chegar alguém e não chega. Quase morre. Foi muita sorte no morrer. e depois o Shutter Steffi cai pela terceira vez novamente ali a tentar ajudar um seu companheiro de equipa cai. E agora cai mais platings não sei se já caíram mais duas mas pelo menos uma a mais já caiu. E são 4 kills nesta botlane dos Hexagon com apenas seis minutos de jogo. Tristana com 19 minions vamos ver aqui. Shutter Steffi até tinha entrado estavam a fazer o desengage não é? Calms que ia dar muito damage e depois a Tristana responde nada de mais e agora sim a Sérgio Anny vai chegar vai fazer aqui uma pequena falha não é? Vamos ver aqui que a flash não acerta muito complicado o PRTT quase morre depois o Shutter Steffi neste momento não tinha que entrar outra vez do W percebe-se a ideia de salvar o PRTT mas assim vai mas vai-se matar assim não é? E eu acho que o PRTT enfim podia ter que cair na mesma podia mas é questionável e depois Rap Monsters boa leitura muito rápida uma Alessandra Indy também não consegue sair não tinha hipótese nenhuma e já caíram três leitinhos na torre do top o PRTT vai ter de fazer novamente um gank com sucesso neste topside tem um ultimate do Muka para não morrer vão conseguir reivindicar mais uma kill é um jogo dividido por um hemisfério uma linha uma linha é uma linha que separa dois jogos completamente diferentes completamente diferentes sim 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 e o PRTT dois bons ganks no top um gank mau ali na botlane vai perder o inferno é o problema ou seja a botlane estar a correr mal e ele não querer ir botlane por causa disso não é? porque a possibilidade deles virarem é muita temos uma zona a dar muito tempo temos uma cheia nem sei quanto de golo dá à frente acho que nem vale a pena ver da Tristana e portanto é muito arriscado agora tenho curiosidade já vamos ver aqui com o nosso observador e há um inferno ali na por cima portanto agora já 600 de golo de bounty portanto ele tenta apostar na top lane mas assim oferece o inferno é um preço a pagar é um preço a pagar que os ASP vão pagando muito caro temos uma Tristana muito atrás nessa altura que foi como eu disse a cheia consegue atrasar muito o tempo da Tristana e assim ainda mais agora o Carlos que com o último não entra no crescendo por muito pouco Sona está aqui a fazer o jogo que quer neste momento vamos ver agora o observador vai-nos fazer a delicadeza e a gentileza de cagar ali nos x enquanto vemos o Evito sofrer mais um ganco ultimamente perdinha mais uma kill no topside e vemos o espelho do que tem sido este jogo quase o dobro no botão é 3.300 de golo para o Aatrox contra 2.600 mas do outro lado do mapa Zaya com quase 1.000 de golo quase 2.000 de golo quase 2.000 2.000 era o dobro exatamente e mais uma torre e o Infernal e a torre do bote vai cair aos 9 minutos isto é uma coisa absolutamente incrível quase 2.500 de golo é e é por isto também mesmo ok eles jogaram mal ou valiam aquele ganho mas mesmo assim a Shaya é boa contra a Tristana aqui neste aspecto acho que qualquer matchup onde tu começas a retirar todos os Shamanas no nível 2 isso ajudou muito isso ajudou muito mas ou seja se calhar em vez de ter caído a torre tinham caído 2 ou 3 platings sim sem dúvida não te sou a tirar esse ponto é só porque é uma situação que está acentuada por esse erro muito acentuada o BRTT ainda vai lá abaixo ele tenta aquele ganho que foi demasiado forçado a diferença de utilização era muito grande talvez que os danos base pudessem ali fazer a diferença mas acabou por votar mais uma death ao seu botlane quase por desespero e agora o jogo Storm Razer para botas de attack speed é uma diferença está completamente quebrado em dois hemisférios o Eatrox vai ter de puxar as mangas para cima e tentar fazer aqui alguma coisa com a vantagem que é melhor que nem se compara à diferença no botside o Evita agora só tem de jogar com cabeça porque ele não tem se ele puxar ele não vai ter a sua torre para o adversário no caso portanto vai ter ali um longo percurso a chegar para a sua torre a lane a meio aumentou o ponto em que fica a meio mais ou menos ali o Atrox está o que é já na torre adversária o que quer dizer que tem que andar muito para a sua torre e portanto posso ficar em perigo ele tem que jogar ele tem que jogar assim exatamente com cabeça jogar recuado saber que a sua botlane pode fazer o jogo neste momento eu acho que é essa mesma frase a botlane neste momento pode fazer para o jogo está muito à frente são muitos mínimos a mais são muitos ítems a mais o leitings de torre o gold é evidente disso porque apesar da vantagem que os SP conseguiram criar no top e estão apenas uma death atrás o gold proveniente da torre e das playtings que o Gotts e o Kamski conseguiram ter é muito grande é é muito muita diferença o PRTT tenta chegar-se ali à top lane mas vemos o controle de visão que a equipa dos Hexagona apresenta são ali 3 control wars na parte superior do river mais mais uma ward normal aliás eu acho que são não sei se não são 4 as control wars são 4 são 4 control wars só no river da parte superior e é um controle absolutamente total os ASP não tem não sabem o que é que se está a passar nesta zona do mapa sem dúvida aqui não há mesmo qualquer visão e agora vamos ver os Hexagones e há um red para ser feito se a 3DF está muito sozinho ele não pode estar ali sozinho sem a ajuda do PRTT o red monsters agora também se aproxima não existe qualquer visão pelo menos por agora eles estão indo para a ward o PRTT vai dar de encontro com muita gente atenção crescendo não acerta e Vito também já está é 5 contra 3 o primeiro a cair será no Fear Beyond Death consegue encontrar o Fear em 3 pessoas e Vito a fazer a jogada mas vai cair para o Mukha ele está forte tem 2 vidas Raki consegue também reivindicar algo para a sua equipa e o Hexagon está a fugir mas a força da Zaya está demasiado grande a Double Kill para o passarinho do amor Hexagon mostram que uma Botman também é relevante é uma jogada em que eles vão 4 membros creio eu 3 3 ou 4 membros ali para a zona do Red veem que a Zé Joani não vai ao Red mas está na topside acho que o Teleporto o Evito veio muito cedo acho que eles primeiro davam engage depois se fosse preciso vinha ao Teleporto o Evito acho que não correu melhor por causa disso e depois a Zaya está muito fidada 6300 para 3700 é uma das maiores diferenças que eu me lembro de ver Nel pelo Lolo aos 3 minutos acho que mais que isso nunca aconteceu é que apesar de tudo e se o nosso observador se puder colocar outra vez no X a vantagem na Midlane continua a ser na mesma Travissandra proveniente da Torre proveniente possivelmente também das assistes que teve tem o Inferno tem mais stats mas no bot são quase 3000 no bot são 3000 3000 de gol de um lado e tens uma zona que está a 1-0-6 com 4000 de gol tem tempo tem 1000 de gol acima do suporte adversário e vamos ver se Top Jungle vai conseguir aguentar o jogo de maneira que o Velcroz consiga escavar e a Tristana consiga escavar na verdade é simples num lado tens um item e meio e do outro não tens um sim é muito diferente aqui este ad-carry atenção vamos ver aqui repmote a ser encontrado novamente pelo Haki Luvas tenta cancelar aqui e consegue o tomate do Haki e é PRTT o primeiro e o único até agora a cair mas é Hexagon parece querer mais Luva está ali de lado a tentar procurar o seu cooldown tem o hookshot mas não tem distância suficiente conseguem pelo menos para já eliminar o Jungbar da equipa dos ASP que pode dar moto aqui já a um Erold é verdade Erold aqui a ser contestado a equipa dos ASP tenta chegar-se um pouco à frente mas os Hexagon controlam muito bem esta zona os ASP não se estão a deixar ficar no entanto o Smite Delos ainda está muito longe acabou de fazer respawn o Herald vai dizer não tenho paciência vai-se embora vai fazer o reset e pelo menos por agora não vão ceder este objetivo para a equipa da Hexagon que está muito bem 4 mil de gol da mais está a dominar no mapa e vamos ver então aqui a repetição da luta é verdade vamos ver então a repetição eu acho que o teleporte do Evito acaba por assustar-me um bocadinho mas ele também depois faz uma grande jogada flash para dar fieira em 3 o Inbi não morre por muito pouco Muka tem o seu ultimate o Velcroz até faz uma boa porção de damage mas é neste momento eles ganham confiança muito falsa eles aqui têm que ter noção a diferença de item que existe e o Gotsi está fidadíssimo Tristan nem consegue bater e a equipa dos Hexagon sai com naturalidade por cima desta luta e o Harold cai também já no live para eles portanto está aqui muito complicada a situação aos 15 minutos a ir de encontro às nossas previsões para este jogo porque realmente os Hexagon ontem perderam mas tinham feito um bom jogo até àquele erro carasso e aqui muito complicado é que não consegue já este Hexagon é mais uma ferramenta de pressão Tristana continua a não ter um item Midliner está também ligeiramente atrás apesar das kills o Muka não sei quanto gol da Kama neste momento tem mas ele tem mais kills tem mais CS mas ainda não tem um item concluído na sua totalidade vão agora finalmente tentar Kassel está a 1.300 já consegui finalizar o seu tem mais 1.000 de gold que o Evito mas o Evito há a conseguência relevante apesar da desvantagem do gold coisa que o Evito é difícil um Andy Carry não consegue se estando atrás consegue agora já nem é uma questão de se tem qualidade ou se sequila mesmo não tem os itens que lhe permitam jogar pelo menos por agora ou vai ter de aguentar vai ter de formar vai ter de ter muita paciência vai ter de ter muita paciência neste momento a equipa dos ASP tenta agora defender e vai ter que defender aliás este 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 Herald e aí está a primeira cabeçada já está feita conseguiram já a torre de comida abrem duas torres falta apenas a do top para abrir na totalidade daquelas dia uns e o jogo parece não abandonar pelo menos para a equipa da Hexagon e eles têm de aproveitar elas estão num power spike super importante agora dois itens no AD Carry um item e meio das quais dois são Oblivio Enorme e Soros funciona quase como um item completo nas mãos da Vicendra a própria Sona repara na itemização ela tem a Mark Angel Staff é verdade no fear no chill tem o Kamski no seu champion mais confortável e agora tem de fazer as suas jogadas a pressão ultimate aqui mesmo já está pode ser aqui uma tentativa de apanhar o Cap Monsters ele vai usar a sua garra e vai-se embora o Zai Sp acaba por não conseguir gastando dois ultimates nada em troca a pressão na mid lane não vai ser suficiente para levar a torre no mid e não há objetivo neste momento relevante no mapa para que possa ser disputado sim mas nós temos que ter atenção também é que os X agora não têm sofrido um bocadinho disto que é ganharam a vantagem e depois acabaram por ok por falta de engage da comp sim mas acabaram por não conseguir forçar coisas para dar proveito a essa vantagem e portanto não podem entrar nesse ciclo agora é um momento de acelerar o jogo é um momento em que a Chaya tem um item inteiro de diferença da Tristana e portanto as fights são deles não há aqui muito a fazer não é tão matemático quanto isto mas quase e portanto a equipa dos X agora tem que ter noção disto e não pode correr no erro de ficar passiva demais e depois basta lhes errar uma vez que a equipa do Sá já tem 2 ou 3 items também e perdem o jogo é verdade a X agora apesar de ter amelhado aqui uma boa vantagem não estão a conseguir acelerar o tempo ao suficiente vem aí um Infernal Drake e nem estão preparados para isso com a vantagem que têm ok que os ASP também não estavam mas era mas repara na visão está toda da jungle em cima os ASP sabem nem que eles estão e a visão pode aqui fazer um papel importante se eles conseguiriam eliminar o Gotze a vantagem neste momento de golo desaparece praticamente não é fácil no entanto agora eliminar o Gotze seria complicado aqui vão ganhar o controle do Atenção agora a entrada vai tentar aqui o ultimate por cima do Imbi será que vai usar não usa Rapmonster se flacha para o seu ultimate mas não encontra ninguém agora PRTT com Raq e não conseguem a melhor combinação de ultimates e vão perder já 2 aparece Muka para tentar tirar alguma coisa para a sua equipa mas não consegue a desvantagem é muito grande triple kill do Imbi perdem apenas o CalmSki triple do Urgote e manda vir para a mesa 1 é mais um Infernal é mais um Infernal é isto o Raká deu ult e morreu nem conseguiu dar a chama em ninguém e se bem me lembro porque realmente está muito atrás aqui esta botlane entrou morreu imediatamente e depois sem engage sem essa utilidade então não há nada a fazer a equipa dos Hexagona atropela simplesmente a correr para a frente e atropela muito bem eles ganham uma confiança falsa porque o Raponsa se falha o flash mas o Gotze está lá debitado é mas está muito fidado e agora com o segundo contra a Sona Sona também aliás a ajudar obviamente políticos em contrário se este Velcroz tivesse mais ajuda em termos de damage o Velcroz estava demasiado longe ultimamente acertou a vissão na ponta e foi complicado e apesar de tudo agora o Evite já vai com um bounty de 700 de gol recuperou por completo a desvantagem para o Atrox e olhando agora para os itens e para o estado do jogo 5000 de gol diferença aos 20 minutos a vantagem estando nas pessoas que está os ASP estão com uma missão muito complicada muito difícil e novamente aqui a equipa dos Hexagon a acelerar bem ali na zona do Infernal não podiam perder com a vantagem que têm de perder um Infernal era um erro crasso que não podia acontecer e não perdem jogam bem e agora vai ser um acelerar a Xayah está muito fortíssima vamos ver então aqui a repetição entrou o Lulas não tinha ultimate exatamente não tinha ultimate flash do Rap Monsters também não é o melhor e depois os ASP ganham confiança falsa tentam entrar o problema é que o Shatterstaff fica indo a atenção vamos ter aqui uma fight no bar que vamos ter a cair muito mal mas a vantagem novamente da Hexagon prova ser demasiado perde em 3 num instante sobra Raki e Muka para tentar defender um Baron que parece ter uma morte anunciada é verdade Baron a ser imediatamente contestada à Trox no bote apenas o Raki contra o Mundo é o Raki contra o Mundo não tem visão está a ser muito bem zona dali por parte da Alessandra que possam sem trabalhos zoning mas a perder muita vida Raki tem ainda o seu ultimate faz cleanse pode tentar aqui gobar de alguma forma está a cair muito bom não vai conseguir e é Lulas com o seu smite a garantir este Baron aos 21 minutos 22 minutos é um Baron muito muito cedo sim é um Baron muito muito cedo Torre vai já para o chão e portanto nem sequer vamos ter aqui mais tempo do Muka nesta botlane porque ele vai ter que sair dentro de um momento exatamente em que recuar porque este Baron caiu a pressão agora é toda dos Hexagon e com com muita calma apanham ali 3 membros levam os 3 membros muito facilmente no one shot porque ao fim e ao cabo é uma cheia com 3 items contra 1 e meio da Tristana e isso é um bocadinho resumo porque no resto a midlane está mais ou menos ela por ela vantagem para a Alessandra normal jungle ok não é ali não é em items até que podemos dizer alguma coisa não é em tal segundo terminado para a Camille também top lane o Urgot até se considerar pode-se considerar um bocadinho atrás a diferença está nesta botlane que é uma coisa absolutamente ridícula a forma como isto escalou não é? não sei o que te diga eu acho que fiquei ali paralisado com a diferença de itemização 3 itens com o item e meio é tão grande é que não dá para fazer nada com o item e meio neste momento do jogo na produção de Marcos e vamos ver aqui com a tentativa de apanharem está a ter certinho e ainda consegue ali um plano ao campo o Limby está a disparar a Grafos e... a Grafos com uma gol até não, não não sei mil a Grafos um verdadeiro assassino um agrafador chega para matar alguém mas o Limby não está não está com dano não está com dano suficiente e bastou o emboscado era boa se eles estivessem um bocadinho mais iguais em nível de itemização era a ideia está lá mas não dá não dá é muito dano o Limby morre em dois toques porque é um AD Carry e como se não está a dar dano para matar antes de morrer muito complicado muito, muito difícil e vimos aqui a repetição que a diferença de itemização é demasiado grande neste momento os ASP estão basicamente à espera é uma formalidade até a Hexagon conseguir fechar o jogo é uma formalidade autêntica e infelizmente a equipa dos ASP mas foi um bocadinho ao encontro das provisões que nós visámos Hexagon mostraram-se fortes e vieram fortes novamente para este jogo gote-se muito bem a zona do Kalmsky também muito bem esta botlane foi a chave e a chave do outro lado dos ASP voltou a ser a mesma foi novamente a botlane a comprometer o jogo dos ASP que provam que tem capacidades dos outros lados o Haki não compromete o PRTT joga bem com o Muka mas e com o Haki ontem jogou bem com o Haki mas a desvantagem basicamente é cedida tão cedo no jogo pela parte de baixo do mapa foi demasiado foi fatal para os ASP foi foi demasiado fatal agora os Hexagon vão controlando vão fazendo aquilo que está nos livros tenta PRTT entrar a última jogada pode ser a jogada de desespero muito dano aqui se aplicar em cima do Haki não consegue aí bater ninguém olha o Inby novamente vai atrás a disparar a Graf Lula consegue a primeira aqui o PRTT está a inserir o Inby vai conseguir aquilo não consegue nem com a ajuda da Torre e Vito vai limpar o que sobra dos ASP é o Ace 5 por nada e a vitória da Hexagon estrear-se em 2019 com a primeira vitória do circuit sim e olharmos para os scores da botlane é fácil perceber não é 20 só nós tivemos 20 das 21 kills a Xai tevem 19 das 21 kills depois 12 10 e 11 ou seja nota-se perfeitamente em termos de kill participation o que aconteceu aqui foi um jogo sem história foi um jogo em que logo nível 1 2 a botlane compromete compromete a seguir compromete a seguir perde a torre aos 8 minutos 3 platinhos no chão aos 6 em B e Shatterstaff ainda muito fora da órbita eu vou vou pôr as coisas dessa forma eu não eu não vou fazer um julgamento tão pesado mas ao mesmo tempo vou fazer um bocadinho pesado que é o facto de não conseguimos ver de maneira nenhuma o nível de skill destes dois jogadores não ainda não porque não dá porque quando se fala de Attack on Titan temos aqui o Capitão Lúas a atacar o culo-salvo a ESP eu dei a referência do Attack on Titan por causa do queixotes João Conceição obrigado aqui pelo teu tweet podem também fazer o tweet já agora onde está aquela imagem podem estar mil e uma outras hashtag da WGR de Vortum Game Ring underscore LPLOL seja confortável então aqui dizer que nós não tivemos oportunidade de ver o skill destes dois jogadores nem ninguém nem deixar para a Steffi porque eles até podem ser deles mecanicamente mas o seu julgamento é muito mal é muito mal eu peço desculpa de estar a colocar as coisas desta forma mas eu consigo dar já exemplos concretos em dois jogos tiveste eles a sofrerem na botlane conseguem sem ceder kills contra o jogo e contra o worst nos kick fazer um back em que a lane vai estar resetada e com os minions mais ou menos semelhantes e morrem para tentar parar o back da Seville foi mal astúcia e esperteza do jogo que devinham a jogada mas não havia necessidade disso principalmente contra os kick não vais arriscar este tipo de jogadas quando a tua equipa está a matar do outro lado do mapa inclusivamente depois forçam o dois para dois nesse mesmo jogo sem ele sem ignite contra ele e ignite do outro lado e acabam por cair já tanto behind ainda tanto de forçar este tipo de fights aqui reconhecem que a Camila pode fazer um ganho de nível 2 metem a ward e depois o hakan vai para o abusto ofensivo a nível 1 com o Q nem o E nem o W estes erros de julgamento são muito graves são porque a partir de que estas jogadas acontecem a bottom line deixa de existir e a bottom line são dois quintos da tua equipa é muito é quase metade da equipa é muito para estar behind principalmente assim desta maneira desta maneira Hexagon reconheceu temos de dar aqui um mérito a Hexagon reconheceu onde é que estava o ponto fraco na minha opinião até agora e atacou atacou bem jogou bem para lá ganhou as suas vantagens não vacilou e jogou com as condições que tinham portanto parabéns à equipa da Hexagon que faz aqui a sua primeira vitória é e com muito mérito e acho que foi tudo o que nós previmos aconteceu o Hexagon fortes Hexagon bem botten nos SP ainda sem ainda não se percebeu o que é que as duas jogadas conseguem valer foram dois jogos para que não jogam juntos há muito tempo e tem uma barreira de linguagem não tenho essa informação mas pode ser uma das possibilidades um é finlandês um é cérebro sim e depois eu acho que a falta de experiência é enorme o Chater Steffi desconhece totalmente mas o Inby ali da Liga finlandesa não é um cartão de visita assim tão forte vamos ser sinceros e portanto por agora ainda sem convencerem mas é o que eu disse eu acho que eles vão ser jogadores que vão crescer ao longo do split vão conhecer as equipas vão conhecer os jogadores vão conhecer os teammates e também não têm muito espaço para não crescer quer dizer ok sim sendo direto ao assunto é assim uma pessoa evita ao máximo as expectativas estão em baixo estão em baixo nós tentamos evitar ao máximo comentários como estes mas até ao momento o weekend onde we go so far evitar dizer estas coisas sim porque realmente está aos olhos acho que está aos olhos as pessoas acabou por ser e dos próprios ISP obviamente que eles olham para este jogo sabem o que é que correu mal porque o PRT consegue ganhar vantagens consegue jogar bem o raque é sólido o muque é sólido e ter aqui dois jogos seguidos uma botlane realmente com debilidades foi muito forte aqui para as equipas adversárias foi um ponto muito forte para eles explorarem e nesse aspecto a equipas ISP começa então neste primeiro split com duas derrotas e agora é que foi o que eu disse eles vão precisar de uma semana perfeita só para igualar o 2 a 2 e uma semana perfeita é muito difícil de se fazer porque tu tens que normalmente enfrentas principalmente para os ISP vão enfrentar ali numa semaninha os Kicks depois na outra semana até se cá vão enfrentar uma Fordowind já não vai dar para as duas vitórias os ISPs já jogaram contra os Kicks exato uma semana e Gen uma semana e Doxa já se começa aqui não é pelo menos ou na mesma semana Doxa e a Gen ou Doxa e o P alguma combinação destas três equipas que eles vão em desvantagem teórica e portanto ter que fazer uma jornada perfeita só para ficar 2 a 2 quando o objetivo deles é chegar aos playoffs daquilo que me lembro de os ver dizer e totalmente o primeiro passo é acreditar tem de ser assim tem de colocar os objetivos altos eu acho que sim e achei acreditei que eles tinham aqui uma palavra a dizer e acredito mas vai ter que ser uma mudança total de estratégia de cuidado temos então aqui Cavalier eu fiz as minhas previsões para o segundo dia da Vorten Game Ring LP LOL durante a minha live mas esqueci de me meter aqui por isso aqui vamos Hexagon já acertou Kik Fordowind a ganhar quem diria e uma vez que é membro da Fordowind e Doxa eu acho que ele copiou as minhas foram as minhas mas os tweets então pelo que me parece podem ser hashtag WGR underscore PELOL ou identificar a própria PELOL através do arroba portanto estão as duas maneiras se calhar identificar e ainda chegar cá mais rápido em todo caso a entrevista que já é da praxe deste novo ano vai ser obviamente com o jogador vencedor o Evito vai nos falar um pouco vai falar a Marina aliás um pouco sobre este jogo aquilo que ele achou e ambições então aqui a partir desta primeira semana que já se fechou contamos então com a ajuda da Marina para entrevistar o Evito nós vamos apanhar um bocadinho de ar vamos fazer um curto intervalo e voltamos já já com essa tal entrevista não percam a continuação deste segundo dia